Olá pessoal, somos a empresa de engenharia, vamos completar já nosso décimo primeiro ano. Hoje vamos demonstrar um conjunto de nossas antenas Dual Band, em VHF meia onda, em UHF de 2,5 oitavos, com alto ganho em UHF, tá bom? Essa é uma versão de polo, ela já de tubular, né? Ela tem um efeito guarda-chuva, que o conector fica aqui embaixo, o UHF, tá? Ela é montada em grampos de zinco, base de alumínio, tá bom? E mais pra frente vamos deixar o teste eletromagnético dela, com o equipamento chamado Return Loss. E vamos ter também um vídeo com as outras antenas ligadas em rádios portáteis, tá bom? Meu muito obrigado aí, bom vídeo. E qualquer dúvida, deixe sua pergunta aí no campo de apresentação. Valeu aí, um abraço.